Ai, Mouraria da velha rua das Palmas Onde eu um dia deixei presa a minha alma Por ter passado mesmo ao meu lado Certo fadista De flor morena, boca pequena E olhar trocista Ai, Mouraria O homem do meu encanto Que me mentia Mas que o adorava tanto Amor que o vento Como o lamento Que o bom consigo Mas que ainda agora A toda hora Trago comigo Ai, Mouraria Dos rostos e nós nos beirais Dos vestidos cor-de-rosa Dos pergões tradicionais Ai, Mouraria Das procissões a passar Da severa e voz sombosa Na guitarra a solução Ai, Mouraria Das procissões a passar Da severa e voz sombosa Ai, Mouraria E voz sombosa Na guitarra a solução